Tá vendo? Beijão pra você também, Jack, professor Pedrão Todas as nossas caminhões Preste atenção, tudo é segredo Tá tudo certo, não tenha medo A nossa chance de estarmos juntos Longe de tudo, meu bem, eu prometo Te protejo, só quero mais cedo Minha flor, tá tudo pronto Assinado, seu anjo Acho que encontrei um jeito fácil De fazer você voltar Mas vou confessar, eu tô com medo De você não entender Já tá tudo amado, eu fui descrevo Pra ninguém desconfiar Mas só vai dar certo se você jurar Não se arrepender Um lugar que tem a sua cara eu já comprei Já me desliguei de tudo e todos Porque eu quero fugir com você Fugir com você Se amar desse jeito Sem saber direito do que vai dar Lá na altura e vem Lá na altura e vem Tua amiga eu tô sentindo Vai, Lá na altura e vem Lá na altura e vem Brincando, brinca, brinca Já imagino nós dois ali Nossos passeios Esquecer tudo Não perder nada Não derrecer E o ser só pra você Tudo que você sonhou Vem Foge comigo É nossa chance, meu amor De unir pra sempre O anjo e a flor Um lugar que tem a sua cara eu já comprei Já me desliguei de tudo e todos Porque eu quero fugir com você Fugir com você Se amar desse jeito Sem saber direito do que vai dar Vai dar tudo e vem Comigo eu tô sentindo a rolar No peço da carta Tenho o endereço onde a voz tô Ansioso Ansioso Te esperam Te esperam Amor Te amar desse jeito Sem saber direito do que vai dar Vai dar tudo e vem Comigo eu tô sentindo a rolar No peço da carta Tenho o endereço onde a voz tá Ansioso Ansioso Te esperam Amor Um anjo E a flor Ué 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 Tchau 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 Tchau